Tá certo? Não joga fora teu pássaro, fica com teu pássaro, isso é só manejo, isso é mangue, ignora, coloca lá o petiço, não mexe com ele, ignora ele, lava o bebedor, não olha pra ele E vai fazendo esse manejo aí que uma hora ele vai perceber que você não quer mais nada com ele, ele vai começar a louco Pra resolver isso agora é fazer isso aqui ó, ele tá açoitando, chega e não olha pra ele Alô meus amigos, bem-vindo mais uma vez aqui no canal Galo de Capita do Nordeste Tão vendo aquele galo, aquele galo, terceiro galo que chegou aqui, ele tem um defeito O rapaz que passou pra mim já disse o defeito Esse galo, ele tava açoitando bastante, você vê que ele passou o barral, ele ficou dando aí as ponteiradas Tava açoitando, tá com uns 10 minutos que eu coloquei ele aí Deu uns 7 açoito, deu uma drobada de 3 Tá cantando bem Aí eu sento aqui galera Olho pra ele, ele para Esse galo ele tem esse defeito Aí começou a ritinia Tá fazendo isso aí pra mim porque eu sentei aqui Eu disse eu vou pegar a câmera para passar pros amigos como é que a gente tira esse vício Galera, é o seguinte Não esteja pensando que é fácil tirar o vício de um campina assim não Esse campina Eu não sei a história desse campina Mas eu vou decifrar aqui a história desse campina O primeiro dono desse campina Viciou tanto esse campina Brincar tanto com esse campina Tá aí o resultado Eu acredito que o próprio dono desse campina Depois de um certo tempo jogou ele pra frente Fez uma gambira nele Tocou ele pra frente pelo fato dele Não cantar na frente do dono Vocês estão vendo aí galera o resultado Nunca brinque com o seu galo Se ele for manso Ao extremo Tudo demais é muito Tudo demais causa defeito O galo tava açoitando Deu sete açoite Em curto tempo Tá aí o resultado Tá só ritinino pra mim Em algumas regiões Tá trincando Só que O galo trincando Pra nós aqui A gente fala Quando vai passando o gavião Ele Aí A gente fala que ali é trincada Mas para muitos Criadores e outros estados Depende Isso aí também é O galo está trincando Para a gente aqui O galo tá ritinino Ele tá fazendo isso aí pra mim Porque eu sentei aqui Ele tava açoitando Eu olho pra ele 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 fica me encarando Sai dali Parou de açoitar Osnaldo Pra resolver isso agora Gente Gente não é fácil Tá certo Isso depende muito do galo E depende muito aí Da tua paciência Primeiro Você não deve mais fazer isso aqui Ó Ó o galo Vem pra grade Ó Não deve fazer isso aqui Ó Encarar o galo Como eu tô encarando Ele tá vindo pra grade Não deve fazer isso aqui Tô fazendo isso aqui Pra mostrar pra os amigos Que não deve fazer Porque eu não vou fazer mais O galo Ele Tem como Um desafio Muitos E Outros galos Que quer brincar Ele tá ali Querendo que a gente vai brincar com ele Vai falar com ele Vai estalar dedo pra ele Então conselho aqui pra os amigos Tá brincando demais com o teu galo A ponto de você se apresentar E ele ficar calado Eu não tô falando de garariz Tô falando de galo manso Galinho que vem marrom Brincou demais com o galo Causa isso aí Viu galera Brincou demais com o passarinho Causa isso aí Então todo cuidado é pouco Pra resolver isso agora É fazer isso aqui ó Ele tá açoitando Chega E não olha pra ele Ignora Olha pro tempo Conversa com um amigo Lê um livro Olha pro celular Não olha pra ele Outro dia O mesmo horário Que ele cantou Coloca pra fora Deixa ele açoitar primeiro Açoitou duas, três lapadas Coloca cadeira Quatro, cinco metros da gaiola Não olha pra ele Ignora Dá um gelo nele Não olha pra ele Deixa ele ficar assim Ele tá fazendo isso aí pra mim Tá fazendo isso aí pra mim Ele não vai açoitar Se ele açoitar aí agora É porque vai passar Alguma ave aí Um gavião Ou outra coisa Ele vai dar uma rasgada Agora Açoitar como ele tava aí Fofinho no poleiro Só dando cipuada Não Não vai fazer Não vai fazer Eu tenho certeza absoluta Não vai fazer Então galera Coloca a gaiola Ignora Não olha pra ele Eu não vou mais olhar pra ele Até terminar esse vídeo Vou ignorar esse galo E isso é um manejo Seu manejo Você pode fazer pela manhã E pela tarde Você vê que eu tô Quanto mais você fizer isso Melhor Porque avança o processo Não olha mais pro galo Vai alimentar o galo Ignora Fica mexendo sem olhar pra ele Ele sempre vai vir Dar ponteiro na tela Na grada da gaiola Nos palitos Não olha Não olha Nas malhas da gaiola Ignora Coloca lá o petisco Não mexe com ele Ignora ele Lava o bebedor Não olha pra ele E vai fazendo esse manejo E que uma hora Ele vai perceber Que você não quer mais nada Com ele Ele vai começar A abrir canto Muita paciência Tá certo? Não joga fora teu pássaro Fica com teu pássaro Isso é só manejos Isso é manhas Que colocaram A de Campinas Ele fica igual Menino ruim Ele fica igual Menino ruim Chora, chora, chora Só pra o pai olhar pra ele Vai em um comércio Chora, chora, chora Só pra mãe comprar balinha Mas ele não quer nada É porque viu É, o menino é assim Ele, ele, ele Às vezes não quer nada Só porque ele viu Ele pede Galo, ó Já Mais de 5 minutos de vídeo O galo ainda continua Retinindo Eu disse que nem olhar Findei olhando Pro sem vergonha Mas é isso aí, galera Vou continuar esse manejo Com esse galo aqui Tá certo? Hoje eu não fiz vídeo Pela manhã Uma correria aqui Uma correria grande aqui Resolvendo muita coisa Então é isso aí, galera Fiquem todos com Deus Forte abraço Vou deixar mais 3 vídeos Aí na tela Vou deixar mais 3 vídeos Na descrição Hoje era dia De ir à casa Descampina Levar alimento Infelizmente não fui Por conta que O Robinho tava ocupado E eu não queria Só hoje Pra aquele mato Valeu, galera Forte abraço Fique com Deus Até mais A gente se vê aí No próximo vídeo Tchau 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 Tchau